Olá, hoje o status está cheio de beleza e simpatia. Vamos conversar com o trio de soberanas da Festa da Uva 2022. A Priscila, a Bianca e a Bruna. Nos acompanhe e se surpreenda com as histórias dessas mulheres que nos representam. Sejam bem-vindas, meninas. O status está aqui e agora com vocês. Obrigada, Ali. Olá. É um prazer estar ao lado de mulheres maravilhosas e poder falar um pouquinho sobre quem somos nós. Muito obrigada pelo convite. É isso aí. Olá, Ali. Olá a todos que estão nos acompanhando. Como a Pri comentou, é um prazer estarmos aqui hoje para falarmos um pouquinho de nós. Olá a todos. Olá, Ali. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falarmos sobre Festa da Uva, mas também que a população possa conhecer um pouquinho mais sobre a gente. E é verdade. Olha, estar aqui olhando a beleza dessas mulheres chega a dar um tremor nas pernas, porque elas são lindas, simpáticas e realmente incríveis. E a nossa conversa hoje vai ser justamente conhecer um pouquinho do interior de cada uma delas. Mas eu tenho uma pergunta assim mais genérica para fazer para o trio. Eu quero saber o que levou vocês a se inscreverem neste concurso para a Rainha e Princesas da Festa da Uva. Bom, eu sempre tive esse sonho desde a infância e sempre admirei o trabalho comunitário realizado pelas soberanas, por todas as pessoas que participam, que se envolvem com Festa da Uva. E com o amadurecer da idade, com o tempo, eu fui entendendo como era esse trabalho e me apaixonei cada vez mais e decidi me inscrever. Olha que beleza, né? E tu, Bi? Eu tive o prazer e a honra de ser convidada pela minha entidade, pelo Círculo Saúde. E como toda mulher caxiense, nós nutrimos aquele sonho de infância, de carregar uma coroa e uma faixa de representar a nossa cidade. Então, quando eu recebi o convite, eu pude resgatar na minha memória essa memória tão afetiva e tão gostosa de Festa da Uva. E estou muito feliz de estar aqui hoje representando a nossa cidade com essas duas mulheres maravilhosas. Que bom! E tu, Bruna? Bem, eu costumo dizer que a minha relação, os meus laços com a festa são de muito tempo. Eu sempre vivi Festa da Uva. E, na verdade, me aproximar dessa realidade, nas diversas formas das quais eu participei, foi que me despertou essa vontade de perceber o quanto o pré-concurso é rico, o quanto nos traz conhecimentos que a gente talvez não vá ter acesso em outro formato. E muito prazer também em estar dividindo esse espaço com essas mulheres maravilhosas e compõe o trio de 2022. Eu estou arrepiada de ouvir elas falarem, porque realmente elas falam com o coração, elas falam com o amor. E eu acho que o pré-concurso uniu muito elas, né? Vocês, assim, a gente vê que tem um carinho mútuo entre as três. Outra pergunta, assim, ó, como é que ficou trabalho, vida familiar? Como é que está a agenda atribulada de vocês? Como é que estão dando conta disso tudo? Porque eu sei que as três têm namorados, né? E eu já fiquei assim, hum, prova de fogo, disse a Bruna. Daí, como é que ficou, Priscila? Estamos adequando, conciliando, né? Esse é o papel da mulher sempre deu conta de tudo, desde os primórdios da humanidade. Então, a gente está adequando a agenda com o trabalho, com a família. E, aos pouquinhos, essa divulgação, esse trabalho pela Festa da Uva vai se tornando mais intenso. Mas estamos disponíveis a serviço da cidade e da nossa festa. Que amada! É, como a Pri falou, tudo é novidade. Mas, desde o momento em que nós colocamos o nosso nome à disposição da comunidade, nós sabíamos que íamos ter bastante trabalho. E, às vezes, íamos ter que deixar de lado algumas das nossas prioridades. Mas, com certeza, a nossa família esteve do nosso lado todo o tempo. E o trabalho também, agora, nós estamos nos adequando. Que bom. Que bom que o pessoal é compreensivo, né? Para toda essa situação também. Tu tocas num ponto muito importante. Eu ia falar da importância não só do apoio familiar, mas também das empresas às quais a gente trabalha. Eu tenho um apoio forte dos meus companheiros de trabalho. E também estou conciliando aí a minha agenda de festa com a agenda de trabalho. Mulher realmente dá um jeito de fazer tudo e faz tudo com muito amor, né? É verdade. E, olha, para vocês terem uma ideia, para a gravação de hoje, dos compromissos delas, desse dia, elas acordaram às 5 da manhã e já estavam nos preparativos desde esse horário. Então, olha, não é fácil, né? Mas eu quero primeiro desejar agora muito sucesso e dar os parabéns a vocês, que realmente, se vocês foram escolhidas para representar a nossa comunidade, a nossa festa, é porque vocês merecem. Então, obrigada já por Caxias do Sul. Obrigada. Vamos brincar? Eu pergunto e tu responde, sem pensar muita coisa, tá? Então, vamos lá. Priscila, família, o que representa para ti? União. A Priscila teve a mãe que deu uma declaração no dia da escolha que me chamou muita atenção. A mãe dela foi um doce, ela mandou um beijo, e o pai, quietinho do lado, não falou nada, e ela dizia assim, um beijo da mãe e do papai. Aquilo ganhou os nossos corações. Bruna, fé. Espiritualidade, eu incluiria na palavra fé. Eu acredito que independente da crença a qual tu se dedique, a qual tu acredite, a espiritualidade é muito importante, é um dos alicerces da humanidade. Muito bem. Beleza, dona Bianca? Eu acho que tu fala, assim, de boca cheia sobre isso, né? Ai, muito obrigada pelo elogio. Mas estou aqui ao lado de duas mulheres, três mulheres, porque, como eu falei antes, tu é lindíssima, Ali. Nossa, uma honra, né? Estarmos aqui. Obrigada. Mas beleza é algo que nós, caxienses, temos, né? Nós temos mulheres lindas na nossa região. Que bom, parabéns. Quem é que quer falar sobre união? Posso falar? Pode. Bom, com os últimos acontecimentos com a minha família, foi uma prova incrível de união, de fortalecimento entre a gente. E foi uma prova de amor muito bonita deles estarem naquele momento comigo. Então, união é a palavra realmente da minha família. Não tem como a gente não se emocionar, né? São... É a luz. Quem vai falar sobre a carreira? Como é que vai ficar a carreira depois disso? Posso? Bom, então, como eu comentei anteriormente, é algo da gente adequar a agenda, mas a dedicação agora, no momento, é a festa da uva. E, como eu digo assim, é uma vez na vida, né? Que a gente tem essa oportunidade. A carreira pode esperar um pouquinho. E, claro, depois da festa, a gente se dedica a ela com todo o amor que nós já tínhamos antes. Muito bem. Bianca, a tua comida preferida? Minha comida preferida é churrasco, como uma boa gaúcha. Mas tem que acompanhar a maionese? Claro. Salada de radite com bacon. Sempre um saguzinho de sobremesa. Eu sempre digo, olha, o bacon tem que estar presente no meu cardápio. Tem que manter a forma. Bruna, como é que é essa história do teu bebê de quatro meses? Conta aí para o pessoal quem é. É um bebê popstar já, porque ele foi capa do pioneiro. Eu tenho um golden de quatro meses, que é uma figura, assim, ele demanda muito tempo e atenção, porque ele é um bebezão mesmo. Já está gigante e vai ficar muito mais. Mas é uma companhia, assim, incrível. Ainda nesses momentos, assim, de solidão em casa, ele é uma energia a mais para a gente. É aquela história do amor incondicional, né? Tu pode xingar, brigar, chamar, ele está sempre disponível. Priscila, uma viagem. Tu tens algum sonho de fazer alguma viagem específica? Nossa, eu queria conhecer o mundo inteiro. Talvez eu quero saber de um. Vai que tu arruma um patrocinador que te mande. Então, patrocinadores Itália, né? Ai, que linda! Resgatar as raízes lá de trás dos nossos imigrantes. Ai, muito legal. Uma dica de beleza, dona Bruna. Protetor solar. Use filtro solar. Essa é boa, né? Essa todo mundo tem que sair de casa cedinho com ele. Que lindo. Bom, então agora eu quero que vocês me digam qual é a expectativa de vocês para a festa. A nossa expectativa é a melhora. Eu posso resumir em uma palavra. Nós nutrimos essa expectativa ao longo dos quase um ano e meio de pré-concurso, né, gurias? E no meio de uma pandemia, com muitas dificuldades e muitos desafios, então as nossas expectativas, assim, de sentir o calor humano das pessoas, claro, com todos os cuidados, de aproveito o gancho, para pedir para que as pessoas se cuidem, se vacinem, que é muito importante que a gente, com a vacinação, consiga realizar a festa das festas. É verdade. Todo mundo está esperando por esse momento, né? Bruna, eu queria que tu comentasse um pouquinho o que tu espera do futuro teu, pós-festa. Bom, no pré-concurso e com todos os acontecimentos de pandemia, enfim, a gente foi obrigada a amadurecer. A gente viveu anos e meses, né? Então, eu acredito que uma pessoa muito mais madura, muito mais consciente da importância de muitas coisas, e uma pessoa que vai valorizar mais os momentos simples da vida e que realmente importam. Então, eu vejo um futuro com bons olhos, que as pessoas realmente usem desses momentos tão difíceis para se transformar em pessoas melhores. Perfeito, lindo, obrigada. Priscila, e para a gente encerrar, então, esse nosso bate-papo, fala um pouquinho sobre o papel da comunidade na festa e o que tu espera de colaboração deles conosco. Certo. Esperamos a participação de todos na nossa festa, cuidados, né, agora nesse momento de pandemia, que todos se cuidem, reforçando o que já foi dito, da vacinação. E aproximação, a gente quer aproximar os distritos da festa, resgatar a festa da uva raiz, né? O interior, valorizar a agricultura, o comércio, a indústria. E também teremos novidades na festa da uva de 2022 com os jogos coloniais que vão voltar e Caxias vai poder contemplar esse momento, participar, enfim. A gente quer muito a participação, o apoio de toda a comunidade e da região também. Que maravilha. E só para a gente relembrar, qual é a data da festa de 2022? De 18 de fevereiro a 6 de março. Muito bem. E quem está nos acompanhando vai poder ver dentro desse programa ainda todas as imagens dos bastidores, da escolha, dos momentos de pré-concurso. Fiquem conosco que vocês vão se encantar com todo o trabalho que essas meninas tiveram para estar aqui preparadas para a comunidade. E eu vou agradecer a presença delas, desejar um bom reinado, uma boa jornada, uma boa divulgação e que Caxias fique no topo com a beleza, a simpatia, o amor e a dedicação de vocês. Obrigada, meninas. O nosso status termina aqui e até o próximo sábado. Obrigada, Ali, pelo espaço, pelo convite e te esperamos na festa. Com certeza estarei lá. Um beijo. Caxias é moça bonita, cativa com seu esplendor Acolhe porque acredita que a vida é a arte do amor Vem que tem um var doce O aroma nos contagia A festa é como se fosse Um canto de alegria A serra é ensolarada Espera que o sonho chega E vivo na bela jornada A vida é pra celebrar A vida é pra celebrar São o céu infinito E as flores que sempre vêm antes Preparam cachos bonitos Na luz de um sol peregrino Os grãos escolhem sua cor Disse Tria 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 Legenda por Sônia Ruberti